Olá pessoal, me chamo Pedro Manuel e hoje de maneira simples e rápida eu vim ensinar vocês a como acessar o novo aplicativo então do Auxílio Brasil e como você pode se cadastrar e quem pode se cadastrar e vou passar durante o vídeo tá um alerta que eu vou estar deixando para vocês é para vocês não baixarem o aplicativo errado tome muito cuidado na hora de baixar aplicativos aí da Play Store que tem vários aplicativos que não são oficiais você pode passar os seus dados ali e acabar tomando algum tipo de golpe então tome muito cuidado na hora de você baixar esses tipos de aplicativos tá vou estar passando para vocês um aplicativo oficial da caixa né que está lá homologado ali dentro do aplicativo da Play Store tá mostrando que é oficial então tome muito cuidado durante o vídeo vou explicar quem pode se cadastrar ou como você pode consultar né se você tem direito ou não então aquele Auxílio Brasil qualquer dúvida pessoal peço para vocês comentarem no vídeo que eu vou estar respondendo a todos se tiver muita dúvidas ali durante o vídeo eu faço um próximo vídeo explicando sobre essas dúvidas Beleza então bora lá para o telefone que eu vou ensinar vocês a como fazer o processo por completo bom pessoal já com o telefone em mãos vamos acessar a Play Store beleza e vamos pesquisar simplesmente auxílio Brasil você pode ver que tem vários aplicativos falando que é da auxílio Brasil tome muito cuidado que não são oficiais tá Qual o aplicativo que você tem que baixar em cima do nome do aplicativo embaixo tá o nome da desenvolvedora do aplicativo você pode ver que nenhuma uma é Caixa Econômica Federal o governo do Brasil né então você pode vai procurar aqui ó Caixa Econômica Federal esse aplicativo aqui ó auxílio Brasil caixa Caixa Econômica Federal é quem desenvolveu o aplicativo então sempre baixe ou da Caixa Econômica Federal ou do Governo Federal beleza Tome muito cuidado com esses outros aplicativos ó que não são oficiais ó beleza qualquer dúvida podem deixar nos comentários então vamos acessar auxílio Brasil aqui no auxílio Brasil a gente simplesmente pode fazer a instalação então vamos aguardar a instalação do aplicativo e dentro do aplicativo vou explicar para vocês quem tem direito ali de se cadastrar nesse auxílio Brasil fizemos então a instalação eu vou vir abrir o aplicativo ele já vai abrir na nossa tela se apresentar algum tipo de erro é porque o site da Caixa não está disponível tá é só esperar e abrir novamente mais tarde beleza então na tela inicial que já temos acesso algumas informações fale com a Caixa caso você tenha dúvida e não saiba porque você não consegue acessar aplicativo pode ligar na caixa tá então vamos ver sobre auxílio Brasil aqui ele explica toda essa situação é o que é o quem qual solução objetivo quem recebe esse auxílio tá então se você lê aqui bem detalhado aqui embaixo então quem pode participar então desse programa são as famílias pobres ou com extrema pobreza tá ou seja caso você não se encaixe nessa modalidade você não tem direito ao auxílio Brasil tá lembrando que a mesma coisa para o se você já é escrito então é no antigo bolsa família né você tem direito ao auxílio Brasil basta você se cadastrar aqui outra modalidade seria as famílias crianças pobres que participam do programa desde que tenha a sua composição em gestantes nutrizes que são mães que amamentam né crianças ou adolescentes entre 0 a 21 anos incompletos tá ou seja você tem direito a se cadastrar ali no Cade Único e o ideal pessoal qualquer dúvida não ficar tentando se cadastrar pelo site é o que ele orienta vocês e até a prefeitura com ali os dados para você fazer esse cadastro com o programa social normalmente é no caso ou na prefeitura que você tem que ir para fazer esse cadastro e lá ele vai falar se você está dentro desse essa modalidade pode receber o auxílio Brasil ou não isso é o ideal que você pode fazer para não tentar ou não tem nenhum tipo de dúvida aqui no cadastro então para essas pessoas que já tiraram essa dúvida voltem aqui no cadastro inicial vamos ficar em acessar se der erro aqui lembrando que é só esperar e tentar acessar novamente para aquelas pessoas que receberam auxílio emergencial que estão dentro do auxílio Brasil agora ou as pessoas que estavam recebendo ali bolsa família e tem acesso tem um login e senha que seria o seu CPF a sua senha do aplicativo do Caixa tem você tem a opção de logar com a senha do aplicativo do Caixa tem ó que é a mesma coisa tá ou você eu quero entrar com minha senha do aplicativo auxílio Brasil ou desejo me cadastrar então para quem ainda não é cadastrar no auxílio Brasil pode vir aqui nessa segunda opção e vir aqui ó eu sou novo então posso vir cadastrar me e você vai cadastrar todos os seus dados para quem não sabe cadastrar esses dados provavelmente ele vai seguir a mesma métrica né do cadastro lá do do Caixa tem então deixar um vídeo no final aí para vocês a como ensinando né como se cadastrar no Caixa tem tá porque a mesma coisa a mesma coisa você cadastrar no caso de único aqui as mesmas informações que você tem que passar lembrando pessoal que eu já já orientei vocês aí até o caso ou até a prefeitura para você validar se realmente você tem direito ou não ao auxílio Brasil faz esse processo antes de cadastrar aqui no aplicativo qualquer dúvida no cadastro podem deixar nos comentários corresponde a todos para o vídeo não ficar muito longo eu vou estar finalizando aqui mas como eu já disse entre em contato com o cras ou com a prefeitura para ver se realmente você tem direito e depois você vem e faz esse cadastro se eu tivesse os dados aqui para gente fazer esse cadastro eu ia mostrar o processo completo mas como eu não tenho direito eu não vou estar finalizando o cadastro aqui com vocês beleza e é isso pessoal qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até o próximo vídeo